Por volta das 18 horas desta terça-feira, um posto de combustível localizado na rua Governador Neibraga foi assaltado por dois criminosos. Minutos depois, a rotanda da Polícia Militar realizou a prisão de um dos criminosos no Parque Industrial, antes que ele conseguisse fugir. O outro assaltante foi deixado antes da prisão no Panorama. O assaltante foi identificado como William André Rodrigues. No momento da abordagem, ele ainda estava em posse do dinheiro e com a motocicleta usada para o crime. Ainda foi localizado a arma usada para o assalto e um simulacro de pistola. William tem passagem por homicídio. É só um homicídio. Daí eu vim para cá, mas foi sem intenção. Disparou na minha coleta. Quem que é o compasso que estava contigo? Eu não sei, eu não conheço ele, porque ele passou hoje no serviço, lá perto do esgoto. Daí chamou eu para ir dar fogo. Quem praticou o assalto? Foi você ou foi ele? Foi eu que entrei. E aí caiu, né? Não é? E agora caiu, né? Complicou. Complicou. O responsável pela prisão e apreensão, Tenente Namur, falou sobre como conseguiram chegar ao autor do crime e que a polícia trabalha para chegar ao outro criminoso que participou do assalto. Rapidamente a gente fez um cerco policial, um patrulhamento e esses indivíduos descendo aqui, a José Balandre, enfrentaram com a nossa viatura. No momento ali da abordagem para fazer o retorno, eles já acabaram jogando a arma, um simulacro e uma arma. Um policial já desceu, fez a apreensão e partimos no encalço. Fizemos o acompanhamento tático, passamos a informação via rádio, as outras equipes fizeram o cerco policial, também com apoio da Polícia Civil, fazendo a abordagem, fazendo o cerco policial, abordagem a indivíduos suspeitos junto com a gente. E várias viaturas no encalço, deu que o indivíduo acabou indo em direção ao parque industrial e sendo abordado pelas equipes da Polícia Militar e rapidamente apreendido o dinheiro roubado no assalto com ele. E o indivíduo já confessando o roubo, o indivíduo que há pouco tempo está na cidade, veio da cidade de Vaiporã, tem passagem pela polícia por homicídio. E passando um nome, informações desencontradas sobre o outro indivíduo que acabou pulando da moto na região do panorama. Mas já temos algumas características, estamos no encalço, acho que em poucos dias já vamos ter horas, podemos ter a prisão deles, as viaturas, a Polícia Civil já está colhendo mais informações para a possível apreensão e o possível envolvimento desses indivíduos com outros roubos na cidade que acabaram iniciando com dois, três roubos que já estão sendo solucionados.